Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da série GTA V Online. Hoje aqui na minha companhia tem ali o Raitão. Como é que é? Como é que é, malhado? Zezacas, hoje não vamos estar a fazer filme nenhum. Aliás, aquele filme que vocês viram há dias, aliás, saiu no domingo. Vamos continuar a fazê-lo. Curtais fazer aquilo, Raitão? Eu curti o E. É fixe, não é? E acho que foi uma boa ideia. Houve até malta que disse Ah, não faças zoom, deixa estar um mapa. Eu acho que assim fica com mais a ideia de filme. A minha ideia até era pôr aquela barra preta em cima e em baixo para dar mesmo aquela ideia de cinema. Ah, isso era porreiro. Saíste. Não mexeste na cena, saíste, acho eu. Entretanto, vou convidar o Raitão again. O que é que eu vou fazer? Saíste de casa ou saíste mesmo do jogo? Acho que foi mesmo da sessão, velho. Ah, foste aqui em casa da sessão. Então deixa-me lá convidar. Convidar para o escritório não dá. Deixa-me vir aqui. Zezacas, o que é que o Raitão vai fazer aqui hoje? Eu já tenho o Maze Bank, já tenho o galpão de importações, já te convidei. Já tenho o galpão de importações e exportações. Já tenho o que mais? O de importações e exportações. Tenho o galpão da Moamba. E falta-me o Motoclube. Eu não tenho, não é? O Raitão já tem. Diz que aquilo é muito fixe, não é? É, é, é. O que é que tu andaste para lá a fazer? Tu compras uns armazéns de droga e não sei o quê e faz umas missões. Ok. Deixas aquilo encher e vendes a droga. Está fixe. Bom, a minha ideia hoje, no episódio 2, e no próximo vamos comprar o galpão. Neste é eu ter a minha primeira shopper. Porque a ideia do Motoclube, pá, pode não ser um shopper, mas a ideia acho que faz mais sentido ser uma cena tipo o Sons of Anarchy, não é? É. Já. E eu vou comprar a minha shopperzinha. Acaba a ver só se o Raitão entrar. Vá, ele já entrou. Vou lhe mandar convite aqui para casa, que é só aceitar. Convidar para o escritório. Raitão, estás convidado. Bom, vou aqui à internet, Zés. Vamos ver as motinhas que estão disponíveis. Vamos ver aqui as motinhas que estão disponíveis e vou escolher uma. Será que dá para ir aqui à internet? Acho que dá para ir aqui a estes computadores que eu tenho aqui. Já o gajo senta-se ali e vai ali à internet. Acho eu. Vamos ver. Em vez de ir ao telemóvel, podes usar aqui o computador de um lado, se quiseres melhor. Depois vai a CS. Não, vai jogar aí. O do meio está a CS, o da esquerda está a GTA 5. Bom, vamos usar o laptop. Eu vou a viagens e transportes e vou aqui ao Pedal Metal, não é? Não. Não é Pedal Metal, sorry. É o Southern San Andreas Super Autos. É isso, não é? Amiguinhos, do último DLC, que é Partos Motocard. Não é o último. Um dos últimos. Partos Motocard. Temos aqui a Pegasi Esqui. Se vocês gostarem, depois o Rick até traz mais. Temos a Western. Eu vou dentro da onda do Shopper. Da Shopper. Temos aqui... Qual é que é? Tu disseste tu? Night Blade. Night Blade. Night Blade. Ih, boi da louca. Temos a Night Blade. Temos a Western Zombie Shopper. Eu se calhar vou fazer a Western Zombie Shopper. Só para ser um bocadinho diferente, não é? Temos a... Western Zombie Robber. Tem aqui vários. E esta aqui que está tipo... Como é que se diz? Está tipo regenta. Boi da louca. A Rat Bike. A Rat Bike. Boi da louca, não é? Bom, vou talvez... Tu tens aqui a Western Night Blade. Night Blade, sim. A boi da bonita. Velocidade máxima. Deixa-me ver. Se calhar também... Vou um bocado por aí, não é? Deixa-me lá ver a Zombie. Como é que é? Ah, é a mesma treta. É a mesma treta. Eu vou optar pela Zombie. Elas são parecidas. Elas são parecidas. Vou comparar. Ok. Vamos comparar, amiguinhos. Vamos deixar aqui na garagem um executiva. Já estás a mandar eles abaixo no CS, não? Ou é, então? E vamos arrancar, Zés. Vou agora ali até ao quarto. Vou vestir uma roupazinha de motoqueiro. É boa ideia, não é, Retolas? Essa é a tua roupa de motoqueiro. Mostra lá a gente. Vamos lá por aqui em primeira pessoa. Esta vem mesmo com o motoclube. Tu quando compras o motoclube, podes ir trocando roupa. E essas calças para nucais? Ah, vieram também com ele. E essa mostra? O inimigo número um do Button. Ah, já. Olha aqui. Eu posso ir trocando vários. Isso é tudo motoqueiro. Eu também tenho algumas que eu já comprei. Deixa-me lá ir ali a uma coisa para ver. Vamos ali só até ao... A situação. A uma quarta. Eu vou fazer aqui uma trocazinha rápida. Deixa-me lá ver aqui. Ok. Trajes. Onde é que está? Motoqueiros. Tenho Ávaros. Wolf. Deixa-me ver. Uma assim em BDS. Só mesmo maluca. Também panuca, Ana, que matou. Deixa-me ver. Epá, este o Ávaros é bad-alogo. Este aqui. Mas também curti este aqui. Vou com este aqui. Com o Quimera, já. E tem o Zombi também. O Zombi é mais estilo. É mais pós-stilo. O Zombi. O Zombi também está bad-alogo. Mas vamos de outra coisa. De Quimera. Por causa das pulseiras com os picos. Vê lá, se curtas o outfit. Está topo. Está? Bora. Vamos até lá abaixo à garagem. Supostamente já lá deve estar o... Coisa. Já lá deve estar. Vamos dar uma de senos ao Vayner aqui, então. É isso? Ah, já. Já diz ele. Bom, todos vão para o térreo. Todos sobem para o terraço. Mas eu não tenho todos para entrar, tipo, na garagem, Zez. Ah, não sei se consegui ir para a garagem. Deves poder ir. Eu tenho ground e roof. É, só. É, é, é. Não dá. Eu fico lá fora. Eu convido. Ah, ficas lá fora, já. Vais já buscar o teu motinho, já. Ah, entretanto. Vou pegar a minha e vamos equipá-la. Eu sei que eu podia equipar aqui na garagem, mas vou, aproveito, testo a moto sem estar equipada. Dar uma voltinha com o Raiton. Ah, a tua está ao máximo? Yep. Não. A minha, a ideia é, deixa ela ver se ela já está para aqui. Quer dizer, não sei se está o motor ao máximo, mas acho que sim. Já está aqui, já. Brutal, Zez. Brutal. É uma shopperzita. Vamos ver como é que eu me vou safar. Mas, entretanto, se vocês curtiram, o Rickzão traz a fazer tuning a mais motas. E ficamos com uma coleçãozinha de motas. É bonito, é. Onde é que andas? Está de baixo. Ah, tu estás no cima? Ah, estás por baixo? Eu vou descer, então. Bonitinha, não? Curta. Roda da frente do ar, já. Deixa lá ver a tua. Como é que está? Oh, brutal, Zez. Muito louca, Zez. Muito louca. Está morreirinha. Ah, já. Muito louca. Muito louca. Bom, vou marcar ali o Low Santos Custom. Esta não dá para fazer no Venice, né? Temos que ir ao Low Santos Custom, não achou, não é? É. Ah, que fica aqui acima. Ok. Bora. Vamos embora, Zez. Segue. Vamos curtir um bocadinho com as motos. A tua deve estar com uma grande jarda, não? Ah, já. Aí, é mesmo aonde. Já viste que é um gajo de quatro motos, está a fazer uma missãozinha depois de alguma coisa? É, tudo. É bacana. É, é bacana. Mete lá carvão nisso, a fundo. Bora. Vazas, não é? Ah, era para trás. Já vai à volta. É aqui. Bora. Vou-lhe pôr aqui um venenozinho para ver o que é que vai dar na chopper. É mais ou menos. Estava à espera que ela fosse mais imponente. Mas ok. É a minha primeira... É a minha primeira baicozinha. Bora. Vamos lhe dar aqui um toquezinho especial para ver como é que ela fica. Entretanto, se formos ao Benis, também tem lá umas motos, mas não é assim nada de... Não é? A do Benis. Acho que não dá para fazer tipo chopper. Acho que não. Acho que não. Acho que não é bem. Ok. Vou-lhe dar aqui muito rápido. Deixa-me lá ver aqui. Estrutura. Ah, isto tem aqui para lamas. Assim é 100. Assim e assim. Ai, esta aqui fica mais da louca. Diamante em diamante. Vou deixar isto aqui em diamante. Feito. Bancos. Ah, dá para não ter banco atrás e dá para levar pendura se não tiver banco atrás? Acho que dá. Acho que vai ganhar da mesma. Eu sento com mola de vintage. É a minha está ao máximo. Elas nunca andam muito, muito. As motos. Mas são bem de porreiro. Ah, se calhar vou levar este vintage o banco. Nem sei ou não. Levo o minimalista. Levo este minimalista. Ou este. Nem sei. O problema é que há sempre boiadas cenas. Vou levar o vintage para ver como é que ela fica. Tanque de óleo. Deixa-me ver o tanque. Há cor, cromado, óleo simples. Aí, óleo simples fica tipo quadradão. Este é o de origem. Ou assim. Nem sei, não. Vou deixar o simples, já. Para ver o que é que dá. Ah, tags de combustível. Uou. Lungo. Aerodinâmico. Aí, é pequenino, não. Vintage. Comemo com as coisas. Largo. Aí, ó. Largo fica boa da louco. Aí, este também é boa da louco. Alongado. Tanque alongado. E um diamante. Aí, ó. O diamante fica mesmo. Já, já. Dá logo o táctico de fidelidade à moto. Vamos deixar este diamante. Ok. Ah, tampas de correia. O que é que eu vou escolher aqui? Assim mesmo a chopper, já. Com a coisa. Com a corrente. O que é que diz aqui? Aberta cromada, aberta pintada. Cromada ou pintada. Nem sei, Zé. Isto tem sempre boiadas cenas. Não tem já, então. Não vai escolher. Perdi uma hora a fazer esta. Não. Vou com esta aqui. Se liga, está para aberta cromada. Câmbios. É à frente. Posso ser de mão. Aí, eu tenho cambios badalouco. É com uma caveirazinha. Olha ali a caveira me embedece. Já, vou pôr esta caveira. Ou pode ser um revólver. Vou pôr a caveira. Aí, metes à mão, Zé. Metes as mudanças à mão. Motor. Estamos entretanto a estrutura. Porque é que... Me pede aqui para fazer não sei o quê. Bom, não interessa. Ah, motor. Bloco de motor. Cromado. Padrão. Meio cromado. Motor de cor secundária. Vou pôr o cromado. Vou pôr a cor secundária. Ajusto do motor. Nível 4. Filtro de ar. E a filtros de ar vai dar louco, Zé. Este aqui está louco. Cónico. Tu puseste o quê na tua? O último. Ah, o aberto. Com a boca. Acho que é esse. Já, já. Também curti estes aqui. Só que não se nota tanto. Ah, vou pôr essa boca. Vou pôr este aqui. Escape. Aí, às vezes. Esse tem o... Twin Big Board Exhaust. Ah, como eu tenho em inglês, é diferente. Onde é que está isto? Vou pôr o bober de manta. Ou este aqui. Vou pôr o curvado por cima da chopeira. Vou pôr este aqui. Explosivos não. Luzina. Vou pôr o luco. Que é que eu ponho sempre. 75 mil por uma buzina. Luz, faróis. Shannon. Estampa. O que é estampa? Ah! Uh! Este dá para pôr estampa, velho. A minha tem aquelas riscas vermelhas. Ai, a americana fica boa da louca, Zé. Ah, nesta moto eu não consigo pôr a americana. Não sei o que é que eu vou escolher, meu. Esta fica louca, mas também gostei deste aqui, tipo gasto. Deste assim. Ah, não. É melhor o outro. Pá, vou usar as famosas flames, se calhar. Este também está boa da louca, assim, ó. Só com estes pormenores, branquinho. Ai, a americana fica monstruosa, Zé. Isto é o quê? Furtiva. Cobra furtiva. Estas flames assim gastas. Não gosto muito, gosto mais das outras flames. Destas. Eu vou optar pelas flames, que se lixo. Pelas vermelhas. Prevenção contra roubos. Pintura. Cor principal. Totalizado. Eu vou deixá-la branquinha, se calhar. É o melhor. Posso é pôr vermelho elegante. E pôr as flames a outra cor, será? Deixa eu ver, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer, velho? Vamos deixar lá branquinha, como estava. Deixa-me lá ver o que é que a cor secundária muda. Ah, só que muda o quadro, ok. A cor secundária só muda o quadro. Ah. Eu deixei da mesma cor que o resto. De que cor? É, o meu está todo preto. E tem aquelas riscas vermelhas. Mas o quadro e o resto da moto está todo preto. Brinquinha. Acho que fica bacana assim. Brinquinha. Brancos. E a cor depois é branco. Estou sempre a apostar no branco. A cor depois é branco. Para o lado não. Onde é que está o cromado? Xixi, Zé, isso fica feio para caralho. O talico. Não. Vou optar por deixar branquinho. É o melhor que fica. Não, fica branquinho como estava. Acho que está, Zé. Acho que está. Vender. Transmissão. De corrida. Turbo. Instalação. Rodas. Não vou inventar muito, se calhar. Eu tenho as stock. Quer dizer, são iguais as stock. Mas é para poder pintar. Comprei somente para poder pintar. Estas são boas ou loucas. Mais ou menos. Às vezes nem vale inventar. É tipo. Mais simples que a porra. Este fica louco. Shuriken. Vou pôr aí Shuriken. São boas ou loucas. Shuriken. À frente. O traseiro e Shuriken também. Onde está? Aí, Zé. Tem tanto. Portanto, é que tem simbola a rodas. Aí, tem web. Tem daí da aranha, Zé. Vai lá, louco. Deixa lá ver Shuriken. Tá. Dei Shuriken à frente e Shuriken atrás. Cor da roda. Fica louca assim, não é? Para o brinquinho. Branquinha. Deixa-me ver aqui. O vermelho também não fica mal. O vermelho não fica mal. Dá aquele poro menor, não é? Mas o branco também gostei. Branquinho. Jantinha branca. Vermelho. Branco. Vamos achar branco. Vamos achar branco. Que é para dar destaque ao fogo, não é? Pneus. Design do pneu. Não muda nada. O que é que eu vou estar por design no pneu? Gaste 5 mil e não muda nada. Ah, deve ser bulletproof ou assim, não é? Não, não. Isso é bulletproof ou outra coisa. Fumaça. Vou pôr vermelha. O que é que falta? Mais nada. Rodas tudo. Está tudo. Bom, vou sair, Zé. Estou cá à porta. Vê lá. O que é que achaste? Estás sendo lá e tu ao lado. Acho que ficou fixe. Estou bonitinha. O Fire. O Banco Vintage. Estás a ver? É. Está porra. Está amostruosa também. Ai, eu vou dar louca a tuas, Zé. Usaste o que? Usaste o Fosco, não é? É, é. Matei. É, eu também curto o é Mate. Estou matriculado aqui de lado. A minha não tem matricula? Ah, não. Não a usa. É o cimento. Está legal. Bom, vamos dar uma voltinha aí pela cidade para testarmos as bikes. Cachas. Bora. Opa. Depois, no próximo episódio, o Rickzão vai comprar o coice. Vou comprar a cena. Bora. Motoclubzinho. É, o motoclubzinho. Oi. Isso é meio massa no Zé Vider. Aqui não há capacete para ninguém, não é? Eu uso porque é porreiro este. Sempre para puxar cartelina, não é? É. Oh, chete, não vira? Já estou, saí de carpete. Já, já, já estou. Sangue aí espalhado já como deve ser. Dois ou três litros de sangue. Já me pus a moto do chão. Vale é que as motos não se tragam muito. Não levanta? Estão ganhando nas bisontes. É, se logo o arranque. É, tem que ser arranque. É para cumprir, dar chopper. Mas já não. Bora. Escorti um bocadinho para a tua estrada com elas. Por acaso as missões, tipo, ter quatro ou cinco pessoas de moto. Já, de moto, é? A moto aí fazer as missões. É. É bonitinho, eu gostei. Hum? Olá. Você anda mais? Já ouvi. Ah, está tudo ao máximo. Pô, você é minha também, ah. Só que essa é mais de jarda. Ah. Pô, você anda bem. Essa anda para caraças. Piré é mau para caraças. É, não é? Olha que está lá abaixo da autostrada. Dá-te um saltinho para ver se estes safa bem com o salto. Ai, Jesus. Oxe. Eu acabei de falar. Caíste? Ya, ya. Eu saltei por cima de ti quando tu ias saltar. Bonitinho, gostei. Gostei da moto. Está simplesinha, não está assim uma coisa boa como é. Estás ficando com tanta pinta. Ah, tu levanta mais a roda. A minha é mais compridona. É, se calhar é aquela mais estendida, não é? Ya, ya. Mas acho que há uma que mete mesmo a roda para trás. Vamos até lá à frente. Descobrirem uma enceadazinha. O gajo vai empurrar-se para a frente e para trás. É mesmo a Suns, para trás. Olha, olha o cheiro. Sempre a puxar carvão. Bom, vamos calhar assaltar aí a lojazinha de baixo, não? E arrancamos os dois a fundo. Vamos ir, já. Esta aqui da direita, já? Ah, salta-se da direita, depois vais-se a saltar a outra lá em baixo. Mesmo à Suns, vem. Caçadeira na mão. Perfeito. Será que cá está aí fechado? Está aí fechado? Devemos entrar na porta errada. Vá, bicho, vai, 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 vai. Vai, vai. Largo, o Xenny. Ai, eu deixo uma caçadeira. Eu espero que você dorme bem hoje. Boa, arame, Zé. Ai, eu deixo uma caçadeira. Vai, arranca, Zé. Bora. Bora. Eita, acabou, filho. Já, bora, bora, bora. Bongo? É, já atires para cima da bongo, Zé. Oh, xe. Oh, xe. Entra, 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 entra. O que eu já não sei daí, bicho? Bora, bora, bora. Oi, eu entrei na tu. Bora, siga, siga, siga. Olha, agora largou, saiu, esse maluco. Vê lá, se consegues que eu dou a dar a caver. Eu estou a dar a caver. Vá, volta, 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 volta. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora. Bora, bora. Sim, até os os civis ajudam. Ah, bora. Siga. Bora. Viramos aí já à esquerda. Não dá para ir assaltar o outro. Ui, xe. O gajo de moto leva a tiros para burro, não é? É. Se calhar temos que nos meter. Já está a servir de carpete. Metemos aí para o meio. Ui, Zé. Acho que matei, não? What the hell? Deite bem-me a ganha de shots, Zé. Oh, é, oh, Zé. Oh, já estou a servir de carpete também. Mota não tem nada a ver. Caga. Bom, entretanto, ficámos com o Senas. Mas aprendi, não é? Ah, já. Eu sabia que o pessoal foi rebocado. Está feio. Bom, amiguinhos. Vamos terminar assim, desta forma épica. Espero que vocês tenham gostado. Mais um episodiozinho de GTA. Diferentes, Zé. Só para vos trazer uma motinha diferente. Se quiserem mais motos, rebentem aí com o botãozinho do like. E um grande obrigado ao Raiton por ter feito em companhia também, não é? Vou deixar aí o canal do Raiton na descrição. É pá, e vemos no próximo vídeo em que eu vou comprar um motoclube. Ok, amiguinhos? Com vocês é rico fazer-se. Um domínio do Raiton. Até à próxima. E fui, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.